www.iguatu.net mais informação para formar a sua opinião Amigos internautas do portal de notíciasiguatu.net O doutor Agenor Freitas e Queiroz esteve em uma audiência na delegacia Câmara Municipal de Iguatu E doutor Agenor, o que nós podemos destacar na sua visão Como é que você observa essa audiência pública que aconteceu com a sua participação Sobre o caso da SB Centenas de internautas lhe acompanharam E claro que existe aquele pensamento devido a sua seriedade, devido a sua credibilidade Que isto é um caso que está sendo investigado E que finalmente chegará à verdade e se casos sejam punidos também Nesse exato momento, na sua visão primeiramente, o que é que o senhor pode falar dessa audiência pública? Primeiro, parabéns a todos os vereadores Pelo chamamento da minha pessoa Para me esclarecer A investigação sobre o caso da SB Distribuidora Que é de grande importância O interesse dos representantes legítimos do povo Que são os vereadores Que estão em contato direto Com a população, com cada pessoa, com cada indivíduo Na sua rua, no seu bairro, no seu sertão Então, isso me deixa lisonjeado em trabalhar numa cidade dessa politizada Em que não somente a polícia, num momento desse que está sendo pressionada Vê a preocupação dos vereadores em somar com a sua polícia A preocupação da investigação que ela venha no final O indiciamento dos responsáveis Bem como após o processo e a culpa e a condenação dos meios Uma pergunta interessante que os vereadores fizeram sobre várias Por exemplo, o senhor está ouvindo funcionários E funcionários confirmaram que existia essa adulteração da validade por um bom tempo Isso é verdade? Isso é verdade E todos sob o compromisso, com exceção do denunciante Que fez a filmagem, que a pessoa teve interesse na denúncia Somente esse texto teve declarações onde ele não é submetido ao compromisso legal Mas as demais testemunhas arroladas e vistas naquele vídeo Todos prestaram compromisso e falaram sobre o compromisso O que aconteceu na verdade é que aquele vídeo era verdadeiro E que era filmado no interior da SB E o pior de tudo, com o conhecimento da direção que passava no interior do galpão E via aquele funcionário, no caso do senhor Francisco Schirle, fazendo a adulteração O Schirle, doutor Aginô, finalmente o que ele passou para o senhor no depoimento dele? Ele se reservou o direito legal de ficar em silêncio Somente se manifestar e falar na presença do juiz durante a apuração do processo A adulteração da validade já é um crime Mas outro crime que o senhor já começa a observar Que é exatamente a questão das notas fiscais Notas fiscais, doutor Estavam sendo vendidos produtos sem a nota fiscal? É, isso aí nós vamos encaminhar Já demos conhecimento através da sua pessoa Eu tenho uma experiência que você esteve na delegacia da fazenda Mas posteriormente nós vamos encaminhar o ofício comunicando o fato Para que o Estado, através da sua delegacia da fazenda aqui na região do centro-sul Adote as providências necessárias No inquérito nós estamos apurando o indiciamento No caso, no Código de Defesa do Consumidor No caso de crimes com a saúde pública No artigo 274 No caso da No caso da adulteração da lei 81,37,90 No caso da relação de consumo E até o caso Se for o caso Estelionata está comprovado Falta só no final saber se é uma formação de padrinho Se existem Mais de três indivíduos No caso a gente já tem Os dois diretores Não sei se existe mais a direção da empresa E o seu francistir Se tiver mais uma pessoa vai recair também na formação de padrinho Quando o senhor entrega esse caso Esse inquérito completo à justiça Amanhã o doutor Filho vai interrogar Vai qualificar e interrogar o seu sobreiro e o seu neto Silvinho Então a partir daí Nós estamos aguardando também o laudo Da perícia técnica com relação à degravação da conversa Durante a filmagem dos funcionários Bem como a fotografia para individualizar o local das filmagens O corpo no caso De determinado setor naquele galpão O laudo com relação às latas de Neston e Mussilon Nós já estamos com ele O perito foi muito criterioso ao fotografar a lata antes Colocar na parte superior E na parte superior já a mesma lata Já com a data que tinha antes dela No caso mês de agosto na adulterada E mês de fevereiro na lata que foi Que tinha aquela data do mês de fevereiro que foi adulterada Doutor, doutor, obrigado pela entrevista Para finalizar Um crime Eu fiz essa pergunta ao senhor no rádio Mas agora para as pessoas que possam ver Como cidadão, doutor Asno Freitas de Queiroz Um crime hediondo que estamos registrando mais uma vez aqui em Guatu Parecido com aquele caso dos comprimidos com farinha É, pode-se dizer, né Que está enquadrando Porque na filmagem demonstra Aquele arroz no saco Sendo colocado um produto químico Para matar aquelas lagartinhas e corpuletas Que se cria quando o arroz está vencido, né Então ali demonstra que depois ia ser É, 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 recolocado, né Em sacos de quilo, mais de quilo e vendido, né Como cidadão a gente fica É, preocupado, né É, por ver comerciantes Né, de bem-sucedidos, né Usando esses meios para levar vantagem, né Vindo a atingir A saúde de nossas crianças Porque no Silo e Néstor Na minha casa só quem consome é minha filha De sete anos, né Mas mesmo assim Nós não podemos Na investigação Trazer essa revolta, né Nós temos que apurar os fatos Né Com muita clareza É, com muita responsabilidade Não deixando que nada Venha a provocar É, ou a individualizar uma ação Do nosso trabalho Para prejudicar as pessoas que estão sendo investigadas, né Então nós não misturamos as coisas Nós apuramos com clareza Com responsabilidade, né Para que o nosso trabalho Venha a servir Não como peça de informação Mas como uma comprovação do crime E o Ministério Venha a denunciar E posteriormente o juiz venha a julgar E com certeza a condenar E com certeza a condenar